Quando o céu escurecer E a noite começar Vai de novo acontecer A chuva que vem do mar E quando o chão refletir O morrinho da cidade O rato sai ainda esquadra Defendendo a sociedade E andam para a frente E andam para trás E o que me arroa também satisfaz-se E andam para o lado E olham para o outro Vem-me a mim Vão vestidos de cinzento A paz anda disfarçados O rato sai ainda esquadra E andam para a frente E andam para trás E o que me arroa também satisfaz-se E olham para o lado E olham para o outro Vem-me a mim E o que me arroa também Vem-me a mim 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 E enquanto as almas que cresçam Ao sossego dos seus sonhos O rato recomeçam A roer os corpos estranhos E andam para a frente E andam para trás E o que me arroa também satisfaz-se E andam para o lado E olham para o outro Vem-me a mim Vem-me a mim A CIDADE NO BRASIL